A internet, gente, é um paradoxo tecnológico, não é mesmo? Ao mesmo tempo que ela encurta aí as distâncias, mas também isola as pessoas dentro de casa, fica todo mundo ali, né, na internet isolado. Mas agora também a internet evita assaltos, vocês sabiam? Pois uma família de campo bom conseguiu escapar das mãos dos bandidos graças à ajuda da filha que estava no computador. Conta pra gente, André Rosseto. Vai ser difícil esquecer a violência dos criminosos. Eu pensei que ele veio matar nós tudo. Era início da madrugada quando três homens pularam o muro, invadiram a casa e anunciaram o assalto. Os criminosos amarraram e cobriram o rosto dos quatro moradores. Foram mais de 15 minutos de tortura na mira do revólver. O tempo todo ameaçando. Queria o dinheiro e abria o tambor do revólver, lançava as balas e girava e dizia, ó, tem uma bala pra cada um. A situação só não foi pior porque a filha do casal, que mora na China, conversava com os pais pela internet e suspeitou da movimentação na casa. Carla, conta como é que foi isso. O que você viu naquele momento pela câmera do computador? Eu estava conversando com minha mãe e meu irmão. Foi quando eu percebi o semblante da minha mãe diferente. Não olhando mais pra mim, olhando pra cima. Aí eu percebo que passa uma pessoa estranha por trás do sofá. Ainda perguntei pra mãe quem era. Logo a minha mãe ergueu os braços e começou a dizer, pode levar tudo, leva tudo. Carla ligou para o sogro, que também mora em Campo Bom, e avisou do assalto. A polícia militar surpreendeu os criminosos no momento em que eles saíam da casa. Um dos suspeitos fugiu, o outro foi balhado na perna e o terceiro se entregou. Todos são menores de idade. É muito difícil saber que eles daqui um mês estão na rua podendo fazer tudo de novo. Só rezo todo dia e peço para as outras pessoas nunca passarem o que eu passei. Então, vamos lá.